Música Ezequiel 37 Ainda sofro também Ai Quem está feliz? Não, quem está feliz não Quem acredita na palavra que foi liberada? E veio sobre mim a mão do Senhor E Ele me fez sair No Espírito E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez passar em volta deles E eis que eram Muito numerosos sobre a face Do vale E eis que estavam Pode sentar E deixa aí Quando nós começamos A ler a história de Ezequiel Nós começamos Ver um Deus que levanta Um homem Para receber uma visão Extraordinária Ah Eu ia esquecer Tem material lá na frente Tem camiseta Tem livro E tem caneca Depois a gente fala sobre isso Deixa eu ficar naquilo que Deus me chamou Enquanto Ezequiel está aclamando Deus o toma em Espírito E leva-o para ver Uma visão caótica De algo sem esperança Ei Talvez você chegou nessa noite aqui E está dizendo Eu estou vivendo uma situação Aonde eu não encontro mais esperança O meu Deus me trouxe aqui para dizer Que independente do lugar que você esteja Se foi a mão dele quem te levou Ainda há esperança Ezequiel Ele está no meio do vale E a visão que ele vê É uma visão De um montuado De ossos Sequíssimos Ossos Sem nenhuma expectativa Ossos Sem nenhum sinal de vida Ossos que talvez já estavam Se tornando em cinzas Eu acho maravilhoso Porque o Deus que nós servimos Ele é suficiente É independente do caos Da sequidão Da tragédia Ele tem autoridade para dizer Ainda tem vida O Senhor Deus Ele não Ilude Ezequiel Tem pessoas que querem viver Um evangelho De ilusão Tem pessoas Eu já quis Viver um evangelho Onde se diz Tudo está bem Tudo vai dar certo Deus leva Ezequiel Para ver a realidade Deus te trouxe aqui hoje Dizendo Você tem que estar pronto Para encarar a realidade Não, não A realidade Que Deus tem para mim Para você É que quando nós nos posicionamos Na presença dele Ele usa eu e você Para fazer o extraordinário Dá uma batidinha no ombro do teu irmão E diga Deus vai usar Eu e você Para viver Para viver E fazer O extraordinário Ezequiel está com uma responsabilidade Deus está usando um órgão vital Que é o órgão da visão Interessante pastor Que a Bíblia nos ensina A palavra de Deus nos ensina Que a nossa fé Não vem por aquilo Que a gente Mas Ezequiel está vendo Quantas das vezes Eu perdi bênçãos Porque eu olhei e disse Não tem mais jeito Quantas das vezes Eu perdi Promessas de Deus Na minha vida Porque eu mesmo disse Deus não para E agora Deu ruim Ô minha linda Desde a hora que eu cheguei Eu ia descer Mas aí eu olhei E falei Não Mulher rica usa camisa branca Você sabia disso? Então fica de pé Relibiando Fica de pé Relibiando Enquanto Ezequiel está no meio Do vale Ele não está do lado Ele não está Atrás E nem na frente Deus colocou ele No meio Dizendo Tem por onde escapar Tem hora que Deus Coloca nos Em situações Que a gente fala Se eu estivesse na frente Deus está dizendo O seu lugar E não é na frente Ah, mas se eu estivesse Atrás Reli Etchobinésia Teu lugar não é atrás Houve momentos Que você disse Eu vou desistir Eu vou parar Porque não é o meu lugar Eu não tenho equilíbrio Emocional para tal Mas o eterno Que me trouxe aqui Nessa noite Ele está visitando O teu coração Ele diz que vem Com cura Sobre o teu coração Que as marcas Da vergonha Que você viveu No passado Você não vai viver mais Porque tu olha E fala assim Olha, eu estou com medo De entrar de cabeça E sofrer de novo Mas o Deus Todo-Poderoso Está dizendo Eu coloquei você No meio Para você não ter Como fugir Nem desistir Mantenha-se firme Porque eu sou contigo Diz o Senhor Dos exércitos Eu vou precisar mesmo Eu não ia mais Vou Ezequiel Ele está Não adianta, né? Quando é Um jeito é um jeito Você não vai ficar Subiando na minha cabeça Ezequiel Ele está parado E Deus E Deus não está Enfeitando a história Deus está dizendo Para ele assim Você acha 1,65 Eu 1,65 nem eu tenho Não 1,60 Então 1,65 nem eu tenho Eu estou vendo Abaixa mais um pouco Filho É isso 1,65 Pronto Não Está querendo De baixinho Ainda Quer que eu Obrigado Eu cheguei aqui Eu falei Você está lindo Está parecendo Apóstolo Pucca Eu estava Sem óculos Quando Ezequiel Ele está No meio Deus Ele vem E libera Coloca ali Porque Daqui Que eu estou cuidando Lá da palavra Deus Ele vem E libera Uma ordem A Ezequiel Eu sei Que a maioria De nós Que estamos Aqui nessa noite Todos nós Viemos Trazer E oferecer Algo a Deus Ou não Não Você não veio aqui Para ver a pastora Sandra Alves É muito pouco Você veio Para buscar Algo extraordinário Da parte de Deus Ezequiel Está ali No meio Do vale E o Espírito De Deus Está ministrando A Ezequiel E o Espírito De Deus Ele diz A Ezequiel Você acha Que esses Ossos Podem reviver Ezequiel Ele pega Uma responsabilidade E reverte Em sabedoria Diga Quando Deus Me der Uma responsabilidade Eu vou responder Com sabedoria Ezequiel Ezequiel Olha e diz É só o Senhor Quem sabe Talvez Ezequiel Estava esperando Deus dizer Então vai Ressuscitar Porque eu quero Que ressuscite Mas Deus Ele diz A Ezequiel Profeta Tem profeta Nessa noite Não Quem sabe Você está dizendo Assim Ah pastora Eu não sou profeta Eu não sei falar Se me canta Se me leva Mas você sabe Verbalizar A minha casa É uma benção A minha família É uma benção Eu sou Ah não Querido Nessa noite Levanta a mão É que quando É que quando nós falamos Em profeta Nós começamos a achar Que profeta São pessoas especiais Mas a verdade Deus nos chamou Deus estava dizendo A Ezequiel Verbaliza Eu não sei se você Já percebeu Ou se já foi ministrado A respeito Do poder Da palavra Você é O que você diz Que é Não Quanta das vezes A gente está na pior E se nós resolvemos Se levantar e dizer Não A partir de agora As coisas vão mudar Nós tomamos um banho Fazemos uma escova Ajeitamos E as coisas mudaram Mas tem vezes Que nós dizemos Eu sou um fracasso E aquele dia É um verdadeiro fracasso Não Só eu Já aconteceu de dias De eu abrir os olhos E dizer Hoje eu não levanto Hoje eu não tomo banho Hoje eu não como Hoje eu não saio daqui Eu não saí Fiquei aprofundada Numa dor da depressão Eu não sei se você sabe O que é uma depressão Mas a depressão Não é nada mais Nada menos De pessoas que tem dificuldade De desvincular do passado Nessa noite Deus está tirando você Do seu passado Ei O que aconteceu Do seu passado Não define O seu futuro Não O que aconteceu No teu passado Não escreve A tua história Talvez No teu passado Você estava no meio De um vale De humilhação De vergonha De dor Mas Deus está dizendo Joga A mochila do passado E vem para o presente Que é onde eu vou escrever A tua história Tem uma menina De cabelo vermelho Eu acho que é Fica de pé Minha linda Você aqui Enquanto eu estou falando Sobre depressão Que não é nada mais Nada menos Como a importância Não estou desfazendo Da importância Mas são as dores Do passado Eu vejo uma mulher Machucada e traída Alamassi Quebanda Sob Nec Nesse O qual Tu diz assim Senhor Nunca eu serei feliz Porque eu estou Tão ferida E traumatizada Com aquilo que fizeram Comigo Mas hoje Deus Te coloca de pé Diante desse povo E Ele diz Usa os teus tábios Para profetizar Que tem vida Que tem vitória Que tem restauração De mudança Sobre a tua vida sentimental Alamandacaia Sobre Ai aquele que denigriu Zumbou Bateu O melhor Deus está dizendo Eu estou descendo Com uma espada De justiça Vai bater na porta Vai pedir perdão Porque tu és Minha Filha preciosa Diz o Senhor No meio Talvez Naquela visão Do vale Dossos Eu creio que Ezequiel Era equilibrado Mas se Deus Leva eu A ansiedade Quem já lidou Com a ansiedade A ansiedade Não é nada mais Nada menos Com preocupação Do que vai acontecer Amanhã Ai eu quero dizer Para você Que o amanhã Não existe Pastora Como assim Não Quando chegar amanhã Já é amanhã Já é hoje É por isso que a Bíblia diz Basta cada dia O seu mal Para de ser ansioso Para de ser preocupado Mas e amanhã Não Amanhã Não existe Basta cada dia O seu Tem uma moça Que está assim Fica de pé Minha linda Enquanto eu estou falando Sonho de ansiedade Deus está arrancando Deus está arrancando a ansiedade Do teu coração Ele está dizendo No vale da sequidão Da ansiedade Você não fica Porque só é o Deus Que tira você de lá E devolvo vida Ezequiel Ezequiel O Senhor não tapa A visão de Ezequiel Ele fala O que que você vê Diga assim Deus Destrava A minha visão Porque tem hora Que nós queremos Viver numa visão Ilusória Nós estamos Diante de um problema E nós queremos Fingir que não Existe o problema Queremos fingir Que não precisa Ser resolvido o problema E quem vai resolver O problema É você Eu conto Já contei E vou frisar aqui Não sei se eu já contei aqui Mas se eu contei Eu vou contar de novo Eu tive Um problema sério Com meu filho O problema De dificuldades Com o Jônatas O Jônatas Ele se separou E quando ele se separou De livre Espontânea Pressão Vontade Não sei Ninguém sabe O porquê Um casamento Se finda Ninguém sabe O lado verdadeiro De uma história O que eu sei dizer Que O divórcio É algo Que dilacera Uma família Que machuca Filhos Machuca A pessoa Ah É um dominó De dores E o meu filho Se separa Meu neto Vai embora Para outra cidade E Ele se escondeu Através da bebida E da prostituição Era natural Cada dia Cada momento Eu não sei Nem se dava dia Mas eu sei Que a cada momento O Jônatas Aparecia Com uma pessoa E dizia Minha namorada Quando ele falava Que a minha namorada Ainda estava suave O pior É quando ele passava A mão na mala Ia morar Ficava dez dias Voltava E eu dizia Deus Eu não aguento mais Essa vergonha Deus Eu não aguento mais Essa humilhação Eu no altar Pregando E muitas vezes Iam mulheres Na porta Na minha casa Dizendo Olha Eu saí com seu filho E ele não pagou Eu vim receber E eu dizia Deus Como que eu vou fazer E Deus Eu comecei a chorar Comecei a me sentir Incapaz Diante daquele problema O Deus Olhou para mim Com todo amor Porque Deus é amor Diga Deus é amor Ele olhou para mim Com todo amor Ele diz assim Você vai começar A partir de hoje A fazer uma campanha Por famílias Ele não disse Pela minha família Ele disse Por famílias Porque a minha família Quando eu vi o Jônatas Eu sou filha única Eu perdi minha mãe E quando eu vi o Jônatas Chegando bêbado em casa Que eu vi aquelas movimentos Aquelas mulheradas Eu abaldiçoava meu filho Eu dizia assim Você não presta Você vai morrer Nessa prostituição Você é um alcoólatra Você não vai dar em nada Sua vida não tem futuro E Deus falou para mim Começa a fazer uma campanha Para a família Eu comecei a fazer Você vai dizer Pastora Você tem coragem De dizer isso no altar Eu gosto de empregar O que eu vivo Eu comecei a fazer A campanha para a família E mães Chegavam até mim E diziam assim Pastora Meu filho está nas drogas A super master Pastora Abraçava aquelas mães E dizia Oi, isso aí Não é nada Deus é suficiente Para tirar seu filho Das drogas E eu orava E a mãe ia embora feliz E passava alguns dias A mãe vinha e contava Meu filho Aceitou ir para uma clínica Meu filho saiu das drogas Meu filho voltou para casa Algumas mulheres Que estavam estéreos Algumas Muitas mulheres Que estavam estéreos Engravidaram Mas a minha casa Estavam ossos secos E eu falei para Deus Eu falei Deus O Senhor vai fazer Para todo mundo E não vai fazer Para mim Todo mundo Vai contar testemunho De milagre Na casa E eu E Deus falou para mim Verbaliza o que você Quer para a sua casa O meu filho chegava Pendendo de bêbado Você ajuda ele Aqui lá Faz favor para mim O meu filho chegava Pendendo de bêbado Chegava muitas das vezes Dirigindo Vinha As pessoas contavam Que ele vinha dormindo No volante Mas quando ele entrava Em casa bêbado Campo atrano Eu dizia para ele Assim Filho Deus ele te ama Você é um projeto De Deus Deus tem uma história Para escrever na tua vida Filho vai lá Toma um banho A mãe está aqui Do que você precisar Eu como mãe Estou aqui para te dar apoio E eu chegava a noite Eu dobrava meu joelho E chorava E dizia Deus liberta O meu filho Permita que eu conte Testemunho Do meu filho no altar Um dia Deus olhou para mim E disse para mim Eu vou libertar Eu vou transformar A vida dele E ainda vou colocar ele Vem por aqui E vou colocar ele Com você No ministério Eu dei uma risada Porque eu vi ele bêbado Vi ele pendendo Vocês me desculpem Um dia eu falei Você tem espírito de São Jorge Você só sai com dragão Cara Eu estava mal de suando Esse menino E um dia Esse menino chegou E eu estava pregando Ele chegou em lágrimas Ele me abraçou E falou Mãe Eu quero ficar com a senhora Está aqui Ei O que você está profetizando Dentro da tua casa O que você está profetizando Para a tua família Eu dizia Esse vale está seco Não tem mais vida E Deus estava dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí O da bata Sai que é vender raça Ainda tem vida Aí Apenas para ver Obrigado Para mim era impossível Mas é lindo Eu também acho Fui eu que fiz Eu não faço nada feio Tudo que eu faço Eu capricho Eu fiz um só Mas quebrei tudo Para mim Era algo que não tinha mais jeito Mas Deus estava esperando Eu tomar uma posição Diga Deus Está esperando Eu tomar uma posição Deus está esperando você Deus está esperando você mudar O seu jeito de falar Deus está esperando você mudar O jeito de você se portar Dentro da tua casa Chega de ser benção na igreja E ser maldição no seu lar Chega de ser profeta na igreja E ser murmurador no teu lar Não chega de sapatear Dentro da igreja Ir lá dentro da sua casa Dar escândalo Apontar o dedo Falar palavrão Deus está te dizendo Eu estou te levantando Como profeta Diante do vale Chamado família Famílias destruídas Serão restauradas A partir do momento Em que você Profei A Bíblia diz que houve um movimento Houve um movimento Em que os ossos Começaram a se juntar Eu creio que levantou uma poeira Eu creio que fez um barulho O barulho de Deus é terrível Coloca lá no 3 meu querido Uau E disse E disse filho do homem Porventura Viverão esses ossos E Ezequiel disse O Senhor Deus Tu sabes Vai para o quadro Então Então me disse Profetiza sobre esses ossos E diz-lhes Ossos secos E disse Ossos secos Ossos secos Obre a palavra do Senhor Que extraordinário Que coisa tremenda Porque Deus estava dizendo Ezequiel E está seco Mas declara Ouve Ei Olha Deus mais uma vez Dizendo Se você ouvir a palavra O que está seco Terá Vida Assim diz o Senhor Deus A esses ossos Isso é Ezequiel Falando com autoridade Assim diz o Senhor Ele não disse assim diz eu Ele não disse Assim diz o profeta Assim diz fulano de tal Ele diz Assim diz o Senhor Deus A esses ossos Eis que farei entrar Sobre vós O Espírito E vivereis Talvez você chegou aqui morto Chegou morto Pelos fracassos da vida Chegou morto Pelas desilusões diárias Seja desilusões sentimentais Físicas Materiais Aí o Deus Todo-Poderoso Está dizendo Ainda tem vida Eu porei nervos Eu acho tão lindo Porque quando Deus Ajunta esses ossos Ele ajunta em ordem Diga assim o meu Deus Ele vai colocar as coisas em Parece que dá até medo Porque a gente sabe Que a hora que Deus Vai colocar as coisas em ordem Vai ter barulho Não, não Não vai ser silencioso Já tem barulho aí Deus Ele não coloca Eu não posso ser covarde Dizer que eu não tenho vontade De ser covarde Eu tenho Só que eu não posso Você fica de perro Eu não preciso Quero deixar claro isso Que eu não preciso Mas Eu tenho que falar Talvez alguém vai dizer assim Ah É porque ele ocupa Uma posição Isso, aquilo Não, eu não preciso Me aparecer ou mostrar para ninguém Eu sei quem eu sou E eu jamais Jamais Eu vou brincar com a palavra de Deus Há muitas pessoas que estão Com você Mas não estão por você Enquanto eu estou olhando para você O meu Deus disse assim Há 15 dias ele passou uma decepção tremenda Que ainda quando você fecha os olhos Você vê a imagem E tu diz Eu não acredito Que eu recebi essa facada De quem eu tanto ajudei O Deus Todo-Poderoso está dizendo Eu sei que está doendo a tua alma Que está doendo o teu coração Mas essa noite eu vim para abraçar a tua alma Lamando Que nibeácia Nirefácia Porque o lugar que você ocupa Você não ocupa para a glória sua Mas você ocupa para a glória de Deus E o Eterno está dizendo Eu vou estender os anos Não descansa Tu diz assim Ai eu acho que eu vou até jogar a toalha Porque o meio onde eu vivo É um meio ingrato É um meio de traição E Deus diz assim Eu estou estendendo mais quatro anos Eu estou garantindo vitória Para aqueles que estão indo pelas costas Ver que quem te colocaram Ela foi eu Foi Deus E não você que quis Descansa a tua alma Eu tiro quem puxou o teu tapete E mostro a minha glória Diz o Senhor Ele vai a ceia Naiação E daí a base Se é para Jesus tem pome Tem glória Se é para Jesus tem pome Tem badaiação E cadava a ceia Que vai a ser Começa a polinhoide Ele pega aquilo que é pó Aquilo que está se desfazendo Aquilo que está seco Sem aparência Ele começa A juntar E ele cola Cada osso No seu lugar Não, não Não tem nariz no joelho Não tem dedo na testa Deus vai colocar tudo no Que igreja inteligente Deus vai colocar tudo no Você fica de pé lindo Quando a gente fala lindo Todo mundo quer ficar de pé Quer ver ninguém ficar Fica de pé feio Ninguém nem se mexeu Mas eu falei lindo Um cinco, seis ameaçou Eu imagino Ezequiel Ele olhando Deus Colocando braço Cotovelo Olha o cotovelo Pulso Colocando punho A mão Olha o cotovelo Está aqui É que eu não sou Deus Então eu sou desorganizado Cotovelo Pulso Mão Joelho Colocando no lugar E aquele homem Deus está fazendo Vive a cores Deus não está ocultando nada Diz Ezequiel Deus está dizendo Eu não vou ocultar nada Daquilo que eu vou fazer Na tua vida Enquanto eu estou vendo você Eu vejo um homem Que perdeu muito O homem que disse Eu vou tirar minha vida Porque a depressão Encostou E tu achou Que a sua força Estava no bolso E Deus está dizendo assim Eu começo a restituir Tudo o que você perdeu Ah Decaia Manda Xirra Deus começa a mexer Em papéis antigos Lamando Deus me dá o ano 2013 Lamanda Caia Nécia Ele começa a mexer Em papéis antigos Trazendo assinatura E ele diz O que roubaram De você Não fica Porque eu trago Restituição Diz o Senhor Dos exércitos Ah não fica Não fica Deus vai fazer visível A tua frente Não fica Tem papéis assinados Estava parado até agora Deus pegou e falou Vou colocar em ordem Ajuntou Aqueles ossos Ajuntados Já era espetacular Mas Deus diz Eu vou colocar Sobre eles Nervo E farei crescer Carne sobre vós E sobre vós Estenderei pele E borei em vós O Espírito E vive O que Deus vai dar Para você Não vai dar morto Não para Com esse negócio Aí Deus Acho que não vai dar tempo Vai chegar morto Não Deus está falando O que eu vou entregar Para você Eu vou entregar Com vida Não Ele vai entregar Seu filho com vida Sua casa Não Com vida É que nós que temos mania De achar que não vai dar Obrigado De achar que não vai dar tempo É nós que temos mania De olhar para as situações Da vida Ô meu querido Levanta a sua mão Relevar que mandou É nós que achamos Que quando Deus Vai entregar algo Para nós Ele já vai entregar Quando nós estivermos Velhos Algo Quando nós já não estivermos Mais no pique Quando eu perdi Quando eu perdi As referências Como casa Mãe Filhos O meu Deus Dizia para mim assim Eu vou Restaurar tudo E eu dizia Em vida Para a tua história Quando eu passei Pelo divórcio Quando eu passei Pelo divórcio Eu me senti Morta Envergonhada Humilhada Eu via Do outro lado A outra pessoa Bem Só que para mim Estar bem A primeira coisa Que eu precisava Era ter amor próprio E eu não sabia Me amar Eu não sabia Dizer Eu não sei viver Sem ele Deus está dizendo Assim Eu estou trazendo Vida sem ela Não Se eu estiver mentindo Tu pode falar Profeta Tu está mentindo Deus está dizendo Eu estou dando Vida Sem ela Tu diz assim Não tem mais como Continuar Eu quero ir embora Eu quero voltar Para trás Deus está dizendo Fica no lugar Porque eu estou Te dando vida Eu estava tão ruim Quando eu passei Pelo divórcio Que eu disse Para Deus Assim Deus Tu não é capaz Olha A bobeira minha Isso aí é para você Adquirir experiência Eu disse para Deus Tu não é capaz De restaurar meu casamento Eu tinha esquecido Que a maior preocupação de Deus Não é restaurar o nosso casamento É restaurar nós primeiro Não, não Porque enquanto você Não aprender a amar você Você mesmo Você não tem capacidade De amar outra pessoa E eu disse para Deus Tu não é capaz De restaurar meu casamento O Senhor Eu não conheço Eu fui justa Eu pregava Então eu disse Deus Eu prego sobre ti Mas o Senhor Eu não conheço Mas o meu ex-marido Ele é duro Ele é ruim Ele é metido Ele é orgulhoso Comecei a mostrar para Deus E Deus Como Ele ouve A nossa reação Diga Deus Ele ouve A nossa oração Deus vendo que eu estava Obcecada Não era amor mais Era obsessão Deus olhando aquela obsessão minha Ele disse para mim Filha Eu vou trazer seu marido De volta Nem que seja esmagado Eu me sentia Cocada preta Do céu Eu falei Uau Esse Deus É maravilhoso Ele vai trazer Não, não Aquele homem Ele vai ter que voltar Nem que seja Tudo torto Todo delacerado Mas ele vai ter que voltar E eu fiquei toda orgulhosa Porque Deus ia fazer A minha Eu fui para um culto Cheguei no culto Tinha uma pastora Top Dirigindo o culto Que tomava conta Da igreja E eu que fui pregar Terminei de pregar Ela disse Vamos em casa Pastora E eu falei Ai, não estava afim Na casa dessa mulher Porque o diabo já sabia Que Deus ia revelar O que eu estava pedindo E eu falei Não estou com vontade Na casa Ele Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que vamos, que vamos Lá foi na casa da mulher Cheguei na casa da mulher Ela passou um café Nós sentamos Começamos a conversar Eu escutei uma válvula Eu falei Ela fez o café E deixou O gás ligado Eu falei Pastor Eu acho que a senhora Deixou O gás ligado Ela falou Não, amada Sorriu para mim Falou Vem cá Me levou no quarto Tinha um homem top Pensa, diga assim Um homem top Quer dizer Um homem lindo Aquele homem alto Tem marido que o meu Ficou com ciúma Calma É marido da mulher de lá Ele nem está aqui Deixa quieto Deixa eu colocar na cabeça Eu sei que o homem era lindo O homem lindo, lindo, lindo Ele estava Ele devia ter Seus 1,80 1,85 Ele era alto Ele estava mais ou menos Com 1,20 Na cama Todo torto Tinha sonda Onde você quiser imaginar Ele mexia Se mexia Que eu não tenho certeza O olho Assim E eu falei para ela Nossa É bem isso Eu falei Nossa O que é isso? Ela disse Resposta de oração Eu falei É? Seu irmão? Ela falou Não, meu marido Eu falei para Deus Que Deus não tinha capacidade De trazer meu marido E Deus falou Eu trago Nem que seja esmagado Ele voltou Depois de 12 anos Tomou um choque elétrico Hoje ele é vegetal Na cama Querido Quem Deus tirou Tirou Não, eu sei que é difícil Ouvir essa palavra Mas quem Deus tirou Tirou Se Deus quiser trazer de volta Ele traz Mas se Deus não quiser Não apela não Continua vivendo a tua vida Vai Vai viver a tua vida Vai É difícil Aplaudir as divorciadas Ficaram meio chateadas Ei Eu comecei a orar Pedindo perdão Falei Deus perdoa Eu não sei O que eu estava falando Foi nutrida A minha ignorância Eu quase aceitei Jesus de novo Falei Sou novinha Convertida Não sei orar E eu falei Deus apague Essa oração Fica comigo Deus ouve Mas ele não responde Todas as orações Porque tem coisas Que nós estamos pedindo A gente não sabe O que está pedindo Se Deus tivesse trazido O meu marido esbagado Meu ex-marido esbagado Com certeza Eu já não estaria aqui Eu estaria dando banho Medicando Cuidando de alguém acamado Que não merece Merece viver a vida E eu Gente Quando eu falei Eu falei para Deus Apaga aí a sua oração Esquece o que eu falei Eu não estava bem Senhor Faltou meu remedinho Eu tomo três gotinhas cedo Três de tarde Eu não estava medicada Porque quando a gente Não está medicada A gente fala bobeira Falei Apaga Senhor E quando Deus apagou A minha oração Que Deus apagou Eu tenho certeza disso Quando Deus apagou Ele disse para mim Eu sou O teu marido Gente Eu estou ostentando Eu tenho O Marido Não tenho Diga assim Eu tenho O Marido Talvez o seu marido Está do lado Então eu vou dar uma dica Do que é o marido O marido É aquele que exerce A missão De cuidador O marido é aquele que Quando vê a mulher chorando Ele não fala para ela Para de frescura Vem cá meu amor Eu te amo Pode confiar Que nós estamos juntos nessa Não Talvez você está achando Que ser marido É dar um cartão Black E ela sair gastando No shopping Não Ser marido É aquele que no momento difícil Segura na mão E diz Pode contar comigo Não Ser marido É naquele momento Que ela diz Olha tem um concurso Eu estudei tanto Mas eu estou insegura E ele olha para você E diz Você é inteligente Você vai passar Mas se você não passar É porque não chegou O tempo de Deus Ai querido Pega na mão Dessa mulher top Que Deus te deu E diga Eu quero e você Ô marido É que tem homem Que fala Ela é chata Então para de ser mulher Abacaxi Dá uma melhorada É Tem mulher que é terrível Tem mulher que é amarga Por si só Que é seca Que não aceita Ser amada Ai você Que não aceita Ser amada Coloque a mão No teu coração E diga Deus tira A amargura Do meu coração E que eu venha Aceitar Ser amada Eu não aceitava Que as pessoas Dissessem Ser linda Hoje eu mesmo Digo para mim Eu dou conta Eu dou uma olhada Eu dou uma olhada No espelho E falo Ei negra top Que tu é Hein mulher Tu é linda É eu falo Eu não espero Ninguém falar não Eu falo Você é linda Eu faço companhia Para mim Eu arrumo Minha mesa Eu coloco Supra Coloco flores Prato Esses dias Falei Mas eu quero Prato com bordas Douradas Talvez você vá Falar Para que isso É porque no meio Do vale de ossos secos Deus me deu vida No meio dos ossos secos Deus falou Não O melhor que você tem Não é para os outros É para você Viva a sua vida Viva a sua vida Viva a sua vida Se ame Não no meio Desse vale de ossos De solidão No vale de ossos De desprezo No vale de ossos De amargura Você vai dizer A partir de hoje Hoje eu vou profetizar E eu vou viver A minha Minha O Senhor da carne Da nervos Da carne Coloca o Espírito E diz E vivereis Deus está dizendo assim Eu vou mudar tudo Sabe Apóstolo Após Uma sequidão Da vida Uma sequidão Familiar Financeira Uma sequidão Pessoal Eu Ia pregar A minha amiga A minha amiga Amiga De verdade Depois de Deus É É e foi A Marina E será Se você arrumar outras Vai ser Porque eu vou atrapalhar A amizade E vou estragar E vai continuar sendo minha Ela foi a minha amiga Essa menina Essa menina É uma nova convertida Eu Era pastor Sou pastora Mas eu Cuidava de um ministério Eu pastoreava pessoas Eu estou saindo De um divórcio De um relacionamento Meu ex-marido Vai embora Com uma mulher Que é minha amiga Que frequenta a minha casa E eu estou ali perdida Depois de 15 dias A minha mãe morre E o meu Deus Começa a fazer Agendas Para me pregar Eu saia Para pregar Eu saia derrotada Diga derrot Eu olhava No Instagram Nos Facebooks da vida As fotos estavam escritas ali Aceita que dói E eu dizia Marina Eu vou me matar Eu não vou aguentar Eu ia pregar E eu ia pregar Com raiva Chegava no altar Deus derramava Toda a misericórdia Não foi amor Deus derramava Toda a misericórdia Dele dizendo Eu vou restaurar você Eu vou juntar Esses ossos secos Eu vou colocar Carne Eu vou colocar vida Eu vou colocar esperança Dentro de você Eu pendurei uma corda No telhado da minha casa E eu disse Eu vou me enforcar Está decidido Eu estava Às vezes Eu estava no altar Pregando E falava De hoje não passa Eu me enforco Algumas vezes Eu saia Me arrumava Do jeito que dava Eu não tinha dinheiro Eu não tinha alegria Eu não tinha paz Eu não tinha nada Estava tomando banho de sabão Passando óleo de cozinha Na perna Sofrendo Sem identidade E eu dizia Para a Marina Marina Eu vou me matar Ela dizia Está bom Então toma banho Troca de roupa A senhora vai pregar Depois a gente resolve isso E eu vinha e pregava E ia vencendo Um dia após o outro Um dia Deus olhou para mim E Ele falou para mim Eu na miséria Na miséria espiritual Na miséria De vida Não é Porque a miséria financeira A gente vibra A miséria financeira Você vende picolé No semáforo Você faz desenho Na cartolina Eu não tenho que fazer nada disso Estou pregando Eu tenho que falar Você se vira Eu estava pobre De espírito Pobre de alma E naquela pobreza Tremenda Que eu estava vivendo Estou eu sentado Num canto Da igreja Vivendo uma rejeição Porque algumas pessoas Só são amigas Quando a gente está bem Nas dores A gente conhece Os verdadeiros amigos Não Quando você está pagando Para ir para a praia Você está pagando Churrasco Picanha Aparece tanta gente Agora quando você está Com a ferida Toda berebada Aberta São poucos que estão Decididos a ajudar Você a curar essa ferida E eu sentada no chão Chorando Deus usa um profeta Estou tomando banho de sabão Estou passando O óleo Sóia na perna Deus vem com um profeta E diz Eu vou te dar um carro Eu vou mudar Sua aparência E vou te dar Uma cadeira de honra Eu falei Deus para Eu falei Vou fazer o que com o carro Você não tem nem sabonete Eu falei Eu não quero carro Eu não quero cadeira de honra Eu não quero nada disso Que o Senhor falou Eu quero um sabonete Quero um perfume Eu quero ser cuidada Eu quero ser amada E Deus foi trabalhando No meu coração Ele me deu o carro Ele mudou a minha aparência É por isso que eu sou careca hoje Porque eu tive uma doença Chamada alopécia E eu perdi todo o pelo do corpo Hoje nasce cabelo Mas aí eu olho Eu falo Meu Deus Cabelo Vai complicar minha vida Porque do jeito que está Eu tomo banho Com sabonete Eu já lavo a cabeça E já venho E estou pronta Agora até mexer no breque Dar um tapa Vai complicar minha vida Então hoje eu mesmo vou lá e rabo Hoje eu já decidi Assumir minha personalidade Sou careca E eu gosto Então não vem Que esse negócio Tem gente que vem com remédio Com shampoo Com receita Eu não quero ter cabelo Pronto Pelo menos todo mundo já entendeu Eu não quero Pode aplaudir Jesus Que eu não quero mesmo Deus perguntou daquela dor Ele disse assim Olha filha Ele deu o carro Ele mudou a minha aparência E ele falou A partir de agora Eu sou seu marido Eu fiquei triste Não dei glória não Fiquei triste Porque lembra que eu falei Das qualificações de um marido O marido pega na mão O marido dá colo O marido leva a viajar O marido fala Eu te amo O marido paparica a gente Falei Ah não Deus Ele falou Eu sou seu marido No dia que ele falou Eu sou seu marido Eu já comecei A ganhar o meu primeiro creme Tem mulher que já deu um sorrisinho Ganhei Ganhei creme Ganhei perfume Ganhei flor Ganhei pastel Ganhei almoçar fora Eu não vou dizer o nome Das coisas que eu li Porque eu não quero fazer Propaganda de loja Mas eu ganhei 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 Que um dia eu cheguei Na prateleira de casa Falei Maridão Dá uma segurada aí Porque tem muito sabonete Troca um pouco Dá outra coisa E aí começou a dar creme Começou a dar perfume Eu tive câncer Câncer no intestino E o médico disse Você vai usar a bolsinha Cheguei em casa chorando Eu falei Deus o médico Eu disse que eu vou pregar Com uma bolsa fedendo do lado Vai ficar feio para nós dois Você é meu marido Pensou eu com a bolsa ali Cheia pregando Eu quero uma bolsa Luiz Vitton Essa bolsa eu não aceito Eu fui curada do câncer Eu não passei por quimioterapia Eu não passei por nada Eu fui curada do câncer E por incrível que pareça Logo que eu fui curada do câncer Que deu curada Eu subi no altar para pregar O que eu ganho de presente? Uma bolsa da Luiz Vitton O que é que você está vendo? Profetiza Profetiza vai ter mudança Vai ter história Vai ter renovo Vai ter vida E aí para fechar com chave de ouro Fechar não Fechar não Porque tem bastante Três pontinhos Tem bastante Deus falou Vou levar você a conhecer Os quatro cantos Dessa nação Eu estive Esses dias Eu estive na Inglaterra Cheguei lá na Inglaterra Falando goodbye to you Porque eu não sei falar nada inglês Mas eu estive lá na Inglaterra Eu lembro que eu estava no altar Um pastor Um apóstolo Me deu uma oferta em dólar E ele disse Você vai começar a pregar fora do país Por incrível que pareça Esse ano Eu vou para Portugal Para Suíça e para o Japão Esse ano Deus está dizendo Vai ter vida para a tua história Aquela mulher que estava arrebentada Deprimida Pensando em se matar Aquela mulher que estava com o filho Na bebida Na prostituição Deus estava dizendo Profe Quando chega o ano de 2020 É Quando chega o ano de 2020 Me convidam para sair candidata Vereadora Falei Como que candidata? Está todo mundo tendo sarro de mim Porque eu sou a chifruda da cidade Está todo mundo colocando a seita Que dói menos E o outro está Que nem pavão Desfilando a novinha O pessoal falou Não Pastor Fica sossegado Você vai sair candidata Não é para ganhar É só para encher uma cota Eu falei Então coloca meu nome aí E fui orar Eu sou a primeira mulher A mais votada E ocupo uma cadeira no legislativo Profetiza Profetiza Se Deus diz que é honra para a tua casa Vai ter honra Se Deus diz que é honra para a tua família Vai ter honra Você pode até dizer Está morto Deus está dizendo Eu vou trazer vida Eu vou mudar a história Ainda tem vida